Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou confessar, vou precisar da ajuda do celular nesse vídeo, que foi uma pergunta de um inscrito, só que eu esqueci o nome do inscrito no dia do jogo contra o Internacional, que falou assim, se você tivesse que definir a temporada do Atlético em uma palavra, qual palavra você definiria? Eu defini como teimosia, porque eu acho que é um ano onde várias partes não querem enxergar coisas claras que vêm acontecendo no Atlético, fatos claros que vêm acontecendo no Atlético. Então, caso esse inscrito, esse seguidor esteja vendo o vídeo, se manifeste aqui, para eu agradecer a pergunta, que não gerou só uma resposta, mas gerou um vídeo também. Eu separei aqui 10 teimosias muito claras para a gente abordar e mostrar como o ano do Atlético poderia ser muito diferente se tivesse sido feito basicamente o simples, algo que estava na cara, não precisava de grandes invenções, precisava do simples e o simples não foi feito e o Atlético hoje se encontra nessa situação bem complicada, pela expectativa que tinha em 2020. Ninguém imaginava que o Atlético seria campeão da Libertadores, não é isso? Mas também imaginava um time mais competitivo, entregando um futebol melhor, mais bem colocado no campeonato brasileiro, um futebol mais firme nas competições de mata-mata. A Copa do Brasil não começou, mas, obviamente, estou falando da Libertadores. Já ganhou o título paranaense de maneira até bonita, acho que não foi um título consistente, mas foi um título ganho de maneira bonita, gols no final, um clímax bem legal para o torcedor. Mas foi só isso também. Foi uma temporada com mais fatos negativos do que positivos. E a gente foi começar lendo essa lista. Eu separei do menos importante para o mais importante. Então, número 10. Temos aí de número 10. Não permanência do Eduardo Barros no comando do time na mudança de ano. Então, acho que esse é um ponto muito importante para tudo que vem acontecendo no Atlético. Primeiro ponto. Porque você tem um treinador que vinha numa boa levada, o time conseguiu uma sequência invicta no final da temporada, e ele já conhecia o elenco. Mesmo com tantas saídas, ele saberia quem poderia render o jovem que ele poderia utilizar, mas não. O Eduardo foi direto para o time de aspirantes. Acho que a busca pelo treinador sondou vários nomes muito interessantes. Dekacésia, o próprio Pesolano, você teve Miguel Angel Ramiro insistando em Curitiba, Rogério Senna, mas não foram nomes que se consolidaram em uma negociação positiva, muito por um freio financeiro que o Atlético tem. Então, a escolha pelo Dorival, que tem boas ideias, não acho que o treinador Dorival Júnior é um cara com só ideias ruins, mas poderia ter sido diferente se fosse um treinador mais consolidado, ou pelo menos mais ligado com o que o Atlético desempenhava no passado. Já que não foi, poderia ter deixado o Eduardo Barros, acho que não teria acontecido uma ruptura. A ruptura foi muito clara e o Atlético está tendo que recuperar o tempo perdido de quase sete meses, oito meses, jogando um jogo posicional e tendo que voltar para um jogo de uma transição mais direta. Então, acho que essa foi a grande primeira teimosia, a não permanência do Eduardo Barros, para contratar o Dorival Júnior. Se fosse para o outro técnico, acho que até valeria a discussão, mas para o Dorival eu teria mantido o Eduardo. O número nove é muito ligado para o número dez, que é quebra de estilo na escolha do treinador. Como eu já falei, foi uma mudança de um jogo em transição que fez um sucesso danado, tanto em 2018 quanto em 2019, toques rápidos, chegar muito fácil na área adversária, com poucos toques na bola, o domínio do jogo em vários momentos, para um jogo posicional, que é um jogo muito difícil de você instalar no futebol brasileiro. O Flamengo, que é o Flamengo que está tendo tanta dificuldade, tem o elenco milionário que tem. Então, o Atlético sofreu muito nessa tentativa de um jogo com ideias muito interessantes, mas que foge um pouco da realidade do futebol brasileiro, da formação do jogador brasileiro, da cognição do jogador brasileiro, porque ainda é um estilo de jogo muito complexo e a tendência é que ainda demore um pouquinho a instalar no futebol brasileiro esse estilo de jogo. Número 8, Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo tendo mais oportunidades do que deveriam em uma sequência ruim. Porque ali no começo do ano, a gente entendeu que o Marquinhos Gabriel e o Carlos Eduardo já estavam mal. Mas eles foram levando, eles foram levando, eles foram levando, e eles estavam ali num papel de jogadores que foram muito importantes. O Carlos Eduardo substituiu o Rony, e o Marquinhos Gabriel, em algum momento, chegou a fazer uma função ali, que eu acho onde ele foi melhor, melhor do que na ponta, de um Bruno Guimarães, de tentar ser o cara do passe ali no meio campo, como interior mesmo. Mas não dava, são níveis muito diferentes. Então acho que aconteceu uma insistência, poderia ter botado o Christian em outro momento, poderia ter botado o Jajá em outro momento, o Pedrinho em outro momento, sabe? E isso já liga no item número 7, na utilização do Pedrinho no seu melhor momento. Porque hoje a gente vê o Pedrinho, muita gente critica o Pedrinho, mas o Pedrinho teve um auge técnico e físico no começo da temporada, que ele não foi aproveitado. Antes da paralisação, ninguém conseguia ver o Pedrinho em campo pelo time principal. E era o artilheiro do Campeonato Paralense, era um cara que estava voando. Agora teve a paralisação, ele meio que se equiparou. O Pedrinho já vinha se preparando antes, com o time do Esperante, então era um cara que estaria alguns passos na frente dos seus concorrentes, e viu que, porra, não foi utilizado no momento que ele poderia entregar mais. Aí chegou o momento que o Atlético precisou dele, ele estava meio que parado em todos os quesitos. Em relação aos seus companheiros, acho que foi um grande erro. Cittadini e Wellington jogando mal, não saindo do time, tanto Cittadini quanto Wellington não tiveram partidas, eles tiveram sequências, e mesmo assim, seguiam no time, e sem nenhuma constatação. Pô, esse cara não pode sair, pode ficar uns joguinhos no banco. Inclusive, são dois jogadores que eu acho que podem, hoje, ir para o banco. Tem que estar uma dupla de volantes com o Alvarado e o Christian, o Eric na lateral, quem sabe. Então, acho que são jogadores que estão muito apegados ao que fizeram na temporada passada. Em 2020, ainda não entregaram tanto. Cittadini até mais que o Wellington. Então, acho que são jogadores que merecem ser melhores avaliados, pô, esse cara merece estar no time do titular mesmo, esse cara não pode ir para o banco, o Christian não está jogando mais que o Cittadini, o Alvarado não pode entregar algo diferente do que o Wellington entrega, que é sempre tão burocrático. E falando no Alvarado, no item de número 5, Alvarado, que foi um dos primeiros reforços a chegar dessa leva, dessa segunda leva de reforços, no meio da temporada, ainda não teve uma oportunidade no time do titular, jogando ali na cabeça de área, que é a sua função, é um cara que tem um passe melhor que o Wellington, é um cara que tem um futebol melhor que o do Richard. Então, não dá para entender. Existiu uma expectativa muito grande internamente dos profissionais do Atlético em relação ao Alvarado. E mesmo com os dois nomes mais famosos da posição numa fase ruim, que são o Wellington e o Richard, ele não consegue essa oportunidade começando uma partida. Outro jogador que sofre com a teimosia do Atlético, não consegue minutos. E sempre que entra, entra muito bem é o Ravallelli. Acho que esse é um drama mais atual. Tipo, a gente precisa de uma consistência ofensiva maior e melhor, e não consegue porque o Ravallelli não tem minutos. E hoje a gente olha, assim, a nossa grande esperança, porque sempre que entra, realmente entra muito bem. Então, um jogador que merece mais minutos, assim como o Alvarado, assim como o Pedrinho, já mereceu. Então, a gente olha e vê que a gente já fez campanha para vários jogadores que não tiveram minutos. Aí eles vão ter minutos e momentos que não são tão apropriados para ele. Porque jogador, obviamente, tem oscilações. Tem momento que o Pedrinho está melhor, tem momento que o Alvarado está melhor, mas esses jogadores em algum momento vão cair, principalmente se eles não forem utilizados. Então, acho que evidencia ainda mais a teimosia que aconteceu no ano do Atlético. Discurso de não fazer grandes investimentos, mas gastando uma grana gigante. É o item de número 3. Acho que a teimosia nesse discurso do Paulo Andrade, pô, a gente não investe tanto em jogador, a gente tem dificuldade no mercado, mas pagou uma fortuna em Carlos Eduardo, pagou uma fortuna em Pedro Henrique, pagou uma fortuna em Aguilar, pagou uma fortuna no Jorginho, gastou um dinheiro no Kaiser. Então, o Atlético é um time que realmente investiu ao longo do ano. E a gente não consegue ver um retorno, principalmente, nesses jogadores que mais custaram o dinheiro. Assim, Kaiser Beleza consegue dar um retorno imediato positivo, mas Richard, Carlos Eduardo, Felipe Aguilar são jogadores que a gente olha assim e vê caramba, cara. O Atlético não poderia ter investido melhor, não. E a gente está falando até de perfil de jogadores. São jogadores que estão ali em um limbo técnico, em um limbo na carreira que o Atlético não costuma apostar. Costuma apostar mais em jogadores jovens, costuma apostar mais em jogadores em um momento diferente. Então, acho que fica claro que não soube nem um pouco investir esse dinheiro. Insistência em estilo de jogo não compatível é o número 2. Estou cansado de falar isso aqui. O Atlético não tem peças para fazer. O jogo cap, o jogo profissional, o jogo de controle, o jogo de protagonismo, muito pelo contrário. É um jogo reativo, é um jogo de ocupação de espaço, é um jogo de saber suas limitações e encarar os times de maneira competitiva. E não, o Atlético quer se comportar de maneira diferente, sabe o que não consegue. Ontem, quando acelerou, foi bem. Com o Carlos Eduardo, saiu o Bruno Kaiser, com o Pedrinho, saiu uma boa jogada que o Pau Ter acabou desperdiçando. Então, não esperem o Atlético massacrando o time adversário. A instituição devia ter esse diálogo muito claro. Gente, não tem as peças para fazer o mesmo jogo de 2018 e 2019. São peças diferentes, são elenco diferentes, são comportamentos diferentes. Então, isso me deixa bem irritado, assim. E, para terminar, acho que é grande termosia, né? Vou até parar aqui e fazer um suspense. Vocês sabem qual é? Grande termosia do Atlético na temporada. Querem dar um palpite? Comentem aqui, se inscrevam no canal, deixem like nos vídeos. Mas, a grande termosia, sim, Paulo André como diretor de futebol, Paulo André no cargo alto do clube, que é um cara que não faz por onde está. Então, quero saber de vocês, não vou discorrer mais em relação ao Paulo André, todo mundo sabe minha opinião, montou um elenco mal, com muitas brechas. Está claro que eu não soube lidar num momento de pressão ali, quando o Dorival ia levando o time para uma crise, enfim, são mil e uma críticas, não conseguiu manter jogadores, negociações muito ruins, fracassos, e outras negociações, então, só coisas negativas para falar desse departamento de futebol, mas o que eu posso passar para vocês é, quero saber se vocês têm alguma teimosia, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, comentem se gostaram do vídeo, se não gostaram do vídeo, se discordam de mim, se concordam comigo, porque é sempre legal saber a opinião de vocês, beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis, viu?